Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma resenha dos novos batons da T-Blogs, né? Que são os batons da Jessica Make. Eu gostei muito, a primeira coisa, assim, quando eu abri a caixa, né? Que eu recebi os batons, foi olhar de quem que eram os batons, né? Porque a T-Blogs sempre faz com alguma blogueira, alguma youtuber, enfim. E foi uma grata surpresa ver que eram batons da Jessica. A Jessica eu conheci pelo canal dela, né? Tem, acho que, talvez um ano, um pouco mais. E quando eu conheci, era um canal, assim, relativamente pequeno, né? Tinha, talvez, cento e poucos mil inscritos. E aí é muito legal você ver alguém que começou e batalhou e não sei o que, que você acompanhou mais desde o início, assim, e aí conquistando uma coisa como essa. Porque eu acho que é o sonho de qualquer youtuber ter a sua linha de batons, né? Então, ela tem um canal de muita qualidade, que inclusive eu deixo aqui linkado pra vocês. Que ela resenha muitos produtos, enfim. E aí eu fiquei muito feliz por ela, de ver que ela tinha conquistado isso. E de receber as três novas cores dela. Essa que eu estou usando é a Basset. São três cores com nomes de cachorro, ilustrando aí o amor que ela tem pelos animaizinhos. É o Basset, Pug e Vira Lata. Basset, esse alaranjado. Pug, esse marrom escuro. E Vira Lata. Sem contar, claro, que são cores que tem tudo a ver com ela. Com o que ela gosta de usar, com o que ela traz sempre nos vídeos dela. O que eu posso adiantar, de forma geral, sobre os três batons, é que são batons fáceis de aplicar, né? É aquele batom que ele é mate. Mas enquanto você vai aplicar, você consegue deslizar. Você consegue fazer isso aqui, que pra mim é muito importante. Porque como eu já falei um bilhão de vezes pra vocês, eu aplico o batom assim. Eu aplico ele mais no centro. E espalho assim. E depois só, na parte de cima, eu ajeito os cantinhos. Aí de baixo, ela já meio que vai... À medida que eu faço assim, vai certinho. Então, me incomoda quando o batom é tão seco, a ponto de eu não conseguir mexer nele. E aí depois que ele seca, ele seca mesmo. Ó. Ele seca. Não transfere nada. A qualidade, a gente já conhece, que são os batons da T-Blogs, que são muito bons. Dura bastante e tal, mas é aquela coisa que também pra tirar, você não precisa arrancar o lábio. Com um demaquilante, você consegue tirar, né? Gente do céu, tô apaixonada nesse batom. As outras duas cores, eu confesso que não são muito o meu estilo. Mas eu queria trazer e mostrar pra vocês. Eu acho que são cores mais de inverno, assim. A embalagem eu achei uma belezinha, tampa rosa clarinha. Aqui na embalagem dá pra ver a cor e tem uns desenhos bem bonitinhos. Eu só senti falta de vir escrito na embalagem o nome da Jéssica. Porque tá só escrito T-Blogs e embaixo o nome do batom. Não tem... Aqui em cima tem esse loginho. Mas não tem o nome da Jéssica. Eu fui saber que era da Jéssica, porque veio com uma cartinha apresentando os produtos, né? E aí eu soube que eram os batons da Jéssica. Veio numa caixinha tão bonitinha. Mas é isso, assim. De forma geral é aquele batom que não transfere, fácil de aplicar, dura bastante, bem pigmentado, você não precisa ficar se matando. Eu vou aplicar aqui junto com vocês as cores pra que vocês possam ver. E... E vambora. Vamos então pra aplicação do Basset, que é um alaranjado. Aquele cheirinho dos batons da T-Blogs que eu adoro. A cor Basset é essa. Sem dúvida é a minha preferida da coleção. Eu gosto desse tom de caramelo, né? De marrom alaranjado. Acho até que... Pra vocês ele tá mais laranja. Aqui ele é um pouco mais... Pro marrom. Não tá tão aberta a cor. Mas é muito lindo. É muito lindo. Nossa, eu amei esse batom. Eu já usei ele misturando com um pouquinho do Rainha da Neve, né? Que é aquele branco da Bruna Tavares. Que aí deixa o batom mais clarinho. E eu achei a coisa mais linda. Assim eu também gosto bastante. Mas aqui já é mais vibrante, né? Achei lindo. Só mostrando aqui, eu tirando. É um demaquilante bifásico. Sai super tranquilo. Vamos aos próximos. O próximo é o Vira Lata. Que é a minha segunda cor favorita. Porque ele é um café com leite, assim. Sabe? Eu achei bem bonito. Hum, eu adoro esse cheirinho. Vamos à aplicação. Ó. Eu faço assim e aí, ó. Eu só empurro. E vamos agora para a cor mais escura da coleção. Que é o Pug. Que é um marrom bem escurão. Eu confesso que não é meu estilo. É... Agora isso aqui, para fazer uma sombra, deve ser babado. Definitivamente não é o meu gosto. Eu me estranho com batom tão escuro e para o marrom. Não para o vinho, não para o vermelho. Mas eu sei que tem muita gente amando esses tons. Então, o batom tem muita qualidade. Tem fixação. Tem durabilidade. Tem pigmentação. Ele é sequinho. Ele não mancha, não transfere. Então, assim... Para quem gosta, arrasou. O que eu senti, de forma geral, é que os três tons são bonitos. Mas eles devem ser especialmente bonitos para pele morena e negra. Esse aqui eu gostei muito. Em mim. Mas eu imagino que isso aqui, em pele morena e negra. Para vocês que sempre me pedem sugestões de maquiagem. Eu imagino que deva ficar um arraso, assim, sabe? Inclusive, se você tem pele morena ou negra e se você usar, me marca para eu ver. Porque eu tenho certeza que vai ficar lindo, lindo, lindo. Esse laranja, gente, esse caramelo, né? Ele fica lindo, lindo em pele negra. Eu vi, em algum lugar, eu vi alguém usando e eu falei, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. E é isso, gente. Eu acho que são batons também para fazer sombra, viu? Dá para fazer um delineado babado com isso aqui. Esse aqui eu vou deixar para usar como sombra, como delineador, essas coisas. Porque para batom eu estranho. Agora, esse aqui eu já usei ele umas três vezes no meu dia a dia. Fica lindo. Já usei ele sozinho, já usei ele bem pouquinho, assim, tipo, passar umas gotinhas só no lábio e espalhar. E ele fica mais transparente, fica lindo. E já fiz misturando com o Rainha da Neve, que é o branco da Bruna Tavares. E aí você faz o seu tom, né? Você dá uma clareada no batom, fica lindo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal, caso você não esteja inscrito. Ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando tem um vídeo novo por aqui. Me acompanhe nas redes sociais. E eu espero você aqui amanhã, no próximo vídeo. Beijo. Tchau.